Só agora voltou pra casa depois de sair de manhã? Sim, eu fui ao treino de futebol. Sim, o quê? Sim, senhor. Você sabe que eu tô de olho em você, garoto. Bonnie! Ele saiu. Saiu, é? É, ele saiu porque ele sabe que eu quero que ele trabalhe na cerca. Eu sei como ele é. Ele não gosta de trabalhar, não levantou um dedo a vida inteira. Ele foi ao treino de futebol. Eu sei que... O técnico queria que eles treinassem mais antes da temporada. Ah, eu sei qual é o treino dele. A lata de lixo tá lá transbordando, você não fez nenhuma das suas tarefas e ainda não responde direito pra mim. Eu já ia começar minhas tarefas agora, pai. Eu sou a primeira tarefa em me ajudar com essa cerca no sábado. Tudo mais vem depois disso. Por que não deixa o garoto jogar futebol, Troy? Ele só quer ser igual a você nos esportes. Eu não quero que ele seja como eu. Os tempos mudaram, Troy. Só que você nasceu cedo demais. Não devia existir um tempo chamado cedo demais. Eu quero que ele fique o mais longe possível da minha vida. Você é a única coisa decente que aconteceu comigo. Eu quero o mesmo pra ele. Mas não quero que ele tenha mais nada da minha vida. O seu pai queria dar um sermão em você por ter saído daqui de manhã sem fazer as tarefas. Você tá bem? Ele disse que você tinha que ajudar com a cerca. O negro tem que ser duas vezes melhor pra entrar no time. É por isso que eu não quero que você se envolva com esportes. Eu não vou sair do time. Não me importa o que o papai diz. O técnico Zelman disse que o caça-talentos vem falar com o senhor. É pra assinar os papéis de autorização. Eu achava que tava trabalhando no EMP. Não tinha que estar trabalhando lá depois da escola? Eu saí da sala do comissário e fui lá pro EMP. O garoto não tá trabalhando lá. Ele mentiu pra mim. Rapaz, achei que tivéssemos um acordo sobre essa história de futebol. Tinha que fazer as suas tarefas e segurar seu emprego lá no EMP. Você não passou o sábado inteiro em casa e não fez nenhuma das suas tarefas. Agora vem me dizer que largou o emprego? Diz que estava de volta. Diz que ia trabalhar nos finais de semana. Que ia trabalhar depois das aulas. O senhor Stay Week diz que ele não tá na coisa nenhuma. O Corey tá crescendo, não consegue se conter, tá doido pra seguir seus passos. Não quero saber o que ele tá fazendo. Quando ele chega ao ponto de me desobedecer, tá na hora de sair da minha casa. Por que não admite que era velho demais para Major League? Por que não admite isso de uma vez? Não vinha me dizer que eu era velho demais. Eu só não tinha a cor certa. Por que fez aquilo, pai? Por que nunca gostou de mim? Gostar? Quem disse que tem que gostar de você? Você está mimando o garoto demais, se preocupando se as pessoas vão gostar dele ou não. Tudo o que aquele garoto faz, ele faz por você. O papai foi na escola e falou pro técnico Zellman que eu não posso mais jogar futebol. Nem me deixou jogar a partida. Disse pra ele falar pro Caça Talentos, não vi. Onde está escrito que eu tenho que gostar de você? Olha na minha cara e me faz uma pergunta idiota como essa, se eu tenho que gostar de alguém. Vem cá, rapaz, eu tô falando com você. Por que fez isso comigo? Era a única chance que eu tinha. Por que tem demais o garoto jogar futebol, Troy? O garoto mentiu pra mim. Eu disse pra ele, se quiser jogar futebol, tem que fazer suas tarefas e ficar no emprego no EMP. Eram essas as condições. Se endireita, droga. Eu fiz uma pergunta. Onde está escrito que eu tenho que gostar de você? Lugar nenhum. Muito bem, então. Eu fui ver o Sr. Stay Week. Eu não posso trabalhar na temporada de futebol, pai. Eu tentei falar que o Sr. Stay Week tá guardando meu emprego. Mas você nunca ouvi ninguém. Aí vai lá e faz isso comigo. Responde quando eu falar com você. Não come todos os dias. Com? Moleque, enquanto estiver na minha casa, vai botar um Sr. no fim da frase quando falar com você. Você come todos os dias? Você tem um teto sobre a cabeça? Tem roupas pra vestir? Sim, senhor. Por que você acha que é assim? Por sua causa. Eu sei que é por minha causa. Mas por que você acha que é assim? Porque o Sr. gosta de mim? Gosto de você. Eu saio de casa todas as manhãs. Eu tô o maior duro. Aguento um monte de branquelos todos os dias. Porque eu gosto de você. Eu não fiz nada com você. Você fez com você mesmo. Porque você não teve a chance. Você só tá com medo de eu ser melhor do que você. É isso. Só quero ouvir de você. Bom trabalho, filho. Só isso. Não tenho tempo pra isso, Rose. Ele está vivo. Ele tá com saúde. Ele tem que encontrar o próprio caminho. Eu encontrei o meu. Você é o maior dodo que eu já conheci. É o meu trabalho. É minha responsabilidade. Um homem tem que cuidar da sua família. Você mora na minha casa. Enche a barriga com a minha comida. Deita as costas na minha cama. Porque é meu filho. Não é porque eu gosto de você. É meu dever cuidar de você. Eu devo essa responsabilidade a você. Ninguém vai segurar na mão dele quando ele estiver lá fora no mundo. Os tempos mudaram, Troy. As pessoas mudam. O mundo está mudando e você não consegue ver. Não sei por que a mamãe quer uma cerca no jardim. Olha, nem eu sei. Nem sei quem ela quer espantar com uma cerca. Ela não tem nada que alguém queira. Eu não tenho que gostar de você. O Sr. Randy não me dá dinheiro no dia do pagamento porque ele gosta de mim. Ele me dá porque ele me deve. Eu já dei tudo que tinha que dar a você. Eu já dei a vida. Eu e sua mãe resolvemos isso entre nós. E gostar da sua bunda suja não fazia parte do acordo. Não passe a sua vida se preocupando se alguém gosta de você ou não. Você devia ter a absoluta certeza de que estão sendo justos com você. Entende o que eu estou falando? Então sai agora da minha frente e vai lá para o A&P. Mulher, eu faço o melhor que eu posso. Eu chego aqui toda sexta, trago um saco de batatas e um balde de banha. Vocês se alinham na porta com as mãos para fora. Eu dou cada centavo dos meus bolsos. Eu dei meu suor e meu sangue. Eu não tenho lágrimas. Já gastei todas. Nós subimos para aquele quarta-noite, eu me deito com você e tento abrir um buraco na eternidade. Levanto segunda de manhã, vejo meu almoço na mesa, saio para fazer a minha vida, encontro forças para aguentar até a próxima sexta. Torian, não estou acreditando. Você vai ser o quê? Vai ser pai de alguém e está contando isso para sua esposa? É, é, eu preciso passar. Como é? O que disse? Está no meu caminho, eu preciso passar. Cansei de tentar ser o que uma esposa deveria ser. É que ela me dá uma sensação diferente. Se quiser entrar na minha casa e eu estiver sentado nos degraus, tem que pedir licença com sua mãe esse nome. Vai, eu preciso passar. Vai passar por cima de minha? Eu moro aqui também. Para mim, não é fácil admitir que eu estou parado no mesmo lugar há dezoito anos. Eu estou aqui parada com você. Não tenho medo de você. Eu não perguntei se tem medo de mim, eu perguntei se vai ter coragem de passar por cima de mim na minha própria casa. Essa foi a pergunta. Eu estive aqui com você, Troy. Eu tenho uma vida também. Eu dei dezoito anos da minha vida para ficar parada no mesmo lugar que você. Você não vai pedir licença, você vai passar por cima de mim. Se você quer pensar assim, o que mais eu vou pensar? Que eu passei por você porque você estava sentado na escada, bêbado, cantando sozinho. Pode pensar assim. Sem dizer com licença. Acha que eu não quis outras coisas? Acha que eu não tinha sonhos e expectativas? E quanto a minha vida e quanto a mim? Acha que nunca pensei em conhecer outros homens? Que eu nunca quis deitar em outro lugar e esquecer as responsabilidades? Que eu não queria alguém para me fazer rir e me fazer sentir bem? Você cresceu. Já concordamos com isso. Você é um homem. Agora vamos ver você agir como... Vire a sua bunda e saia desse quintal. Quando chegar ali na rua, pode esquecer essa casa, tá? Peguei meus sentimentos, meus desejos, necessidades e sonhos e enterrei bem dentro de você. Eu plantei uma semente, cuidei e orei por ela. Eu me plantei dentro de você e esperei florescer. E não levei 18 anos para ver agora que o solo era duro e pedregoso e que nunca ia florescer. Quer falar do que você fez por mim? O que você já me deu? Seus pés, seus ossos, seu coração que bate aí. Eu dei mais do que qualquer outra pessoa vai dar. Você nunca me deu nada. Nunca fez nada a não ser me segurar com medo de eu ser melhor do que você. Tudo o que você fez foi tentar me botar medo. Eu tremia toda vez que chamava meu nome, toda vez que eu via seus passos pela casa. E me perguntava o que o papai vai dizer se eu fizer isso. O que vai dizer se eu fizer aquilo. O que vai dizer se eu ligar o rádio. E a mamãe também tenta, mas tem medo de você. Deixa sua mãe fora disso. Sua mãe não tem nada. Eu já disse pra deixar sua mãe fora. O que você vai fazer? Me dá uma surra? Não pode mais me bater. Tá muito velho pra isso. É só um homem velho. Pedro, é isso que você é. Você... Um dia eu vou olhar e a morte vai vir marchando pra mim. Se você quiser me bater com esse taco, você vai ter que usar... Pode vir! Vem! Você vai ter que me matar. Quando estiver pronta pra mim, quando no topo da sua lista estiver Troy Maxon, Aí você pode vir e bater na porta da frente. Ninguém tem nada a ver com isso. Isso vai ficar entre nós dois. De igual pra igual! Olha... Por que... Não sobe calça os sapatos bons que a mamãe pediu? Pra podermos ir ao enterro do papai. Se você tem vontade de trabalhar no conforto da sua casa com conteúdos de filmes, eu posso te ajudar. Deixei meu canal que consegui monetizar em 16 dias com apenas 4 vídeos. E pra te ajudar ainda mais a alavancar seu canal, você também vai ganhar uma template que só vai precisar alterar a sua imagem e seu texto. E vai ter a capa igualzinha dos meus vídeos. Se você quiser saber como criar seu próprio conteúdo e se livrar dos direitos autorais e mudar de vida de uma vez por todas, clique no primeiro link da descrição ou no comentário fixado. E aí E aí E aí E aí E aí